Música Olá, começa agora o Jornal da Univra. O noticiário que traz a você um conteúdo diferente e informativo. Começa a Feira do Livro de Santa Maria neste fim de semana. Nessa edição, mais de 150 livros serão lançados. A música é como método de ensino. Descubra como a sonoridade pode auxiliar no aprendizado de crianças. Conheça a história do seu rubilar, o homem que transforma lixo em móveis. E mais, na série da Rede Prosa, entenda o dilema vivido por índios que moram às margens da BR-386, na região do Vale do Taquari. Frases que saem das páginas de livros e vão para a pele de quem é apaixonado pela literatura. Tatuagem é a temática da Feira do Livro de Santa Maria, que inicia neste fim de semana. A repórter Nayara Lunks conta pra gente quais são as novidades para a edição deste ano. A Feira do Livro de Santa Maria completa 41 anos nessa edição. Ano passado foram cerca de 65 mil livros comercializados. Nós estamos aqui com o Bebeto Bat, que é um dos integrantes dessa comissão organizadora. Não é que vai nos trazer o foco da feira ou mais novidades sobre ela? Isso. Obrigado, Nayara. Bom, na verdade, eu estou na Feira desde 2000, né? Então, junto com o Telson, com a Cristina Jobim, com a Rosângela Reck, lá da Biblioteca Municipal, nós estamos juntos há quatro anos. Quatorze anos já, né? Desde 2000. Enfim, na verdade, a Feira cresce a cada ano. Este ano, o foco todo da campanha são jovens e adolescentes. Por quê? Para fazer com que eles saiam da bolha da internet e que possam até a Feira folhear os livros, assim como a gente faz quando está numa livraria, né? Por puro prazer, para sentir o gosto do livro, né? Claro que as pessoas vão argumentar, não, mas hoje em dia tu pode ler um e-book, pode ler no teu suporte, qualquer que tu tenha, né? Mas é diferente de tu ir à praça e de descobrir livros que não venham através da internet. Então, o foco é esse. Portanto, toda a campanha é baseada em experimento, né? Em experimentar, em o que a leitura te proporciona e também em tatuagem. Falando sobre jovens, nós trazemos também os escritores. Durante todas as feiras, a gente teve escritores jovens, mais velhos, de todas as idades. Mas sempre priorizando Santa Maria. Traz pra gente um pouquinho mais sobre isso. Isso é um foco, né? Diferente de outras feiras que a gente conhece, outras cidades, como Passo Fundo, por exemplo, que não é uma feira, é uma jornada de literatura. Eles gastam milhões de reais e trazem grandes nomes à literatura. Nós priorizamos o escritor local. Então, assim, todos os anos nós temos um acréscimo de 10 a 20% do número de lançamentos e sessões de autógrafos de livros, né? Lançamentos são aqueles que, pela primeira vez, são lançados, que saíram do prelo, e sessões de autógrafos são livros que já foram lançados, mas que as pessoas vão autografar na praça. Esse ano são quase 150 livros, sendo que 95% são de escritores de Santa Maria e outros são escritores da região. Esse ano tem gente da Argentina, tem gente que vem de São Paulo, tem gente que vem do Rio. Então isso é muito importante, porque valoriza os escritores locais. Ano passado, entre os 10 mais vendidos, 4 eram de Santa Maria. Isso é raro, né? Uma feira no interior, onde os escritores locais têm onde está. Esse, no meu entendimento, que estou na feira há tantos anos, é o grande diferencial da nossa feira de livros aqui em Santa Maria, que os autores locais ficam esperando para lançar só a hora, que sabe que tem uma repercussão, que é uma cidade que produz. Na parte mais estrutural da feira, nós temos os estandes, os palcos, tem algo que vai ser novo? Quais serão os palcos? A gente tem teatro também, bastante, aliado à música? Tem, continua a mesma programação. Uma coisa interessante que a gente tem, assim, a partir das 1h30 da tarde até as 3h, as apresentações das escolas, tanto estaduais, quanto municipais, quanto privadas. Às 3h da tarde tem teatro infantil. Depois a gente tem às 5h30 o lançamento dos livros, à tarde, a partir das 2h30, lançamento de livro infantil, que ocorre paralelo à programação infantil, e às 19h a gente tem o livro livre, que são ou shows de música ou debates com escritores. Na verdade, é mais do que uma feira do livro, não é uma feira multicultural. Tudo de graça. Quem reclama que não tem o que fazer em Santa Maria, durante 16 dias a praça tem uma... Ah, eu não tenho dinheiro para comprar livro, mas não precisa. Vai lá na feira para ver e respirar a cultura. Tá certo, então. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada pela entrevista, bom trabalho para vocês. Obrigado, Nayara. Continuem bem com o programa, parabéns. Obrigada. Então tá, Nayara Lucas, para o Jornal da Unifra. Uma ótima opção, então, para quem gosta de livros ou quer apenas passear. A feira do livro vai até o dia 11 de maio, na Praça Saldanha e Marim. A BR-386, também conhecida como Rodovia da Produção, atravessa o Vale do Taquari. Em duplicação, as obras geraram um impasse entre o Denite e a Funai. Isso acontece, pois dois quilômetros da rodovia passam em frente a uma aldeia indígena da tribo Kaigang. E para que esse trecho seja duplicado, as famílias precisam sair do local. Entenda o conflito, que já dura alguns anos, na matéria produzida pela TV Univates de Lajeado, uma das integrantes da Rede Prós, a rede de cooperação entre as TVs universitárias ligadas ao Comung. Obras de duplicação de um trecho de quase 34 quilômetros da BR-386 entre as cidades de Estrela e Itabaí, na região do Vale do Taquari. Deste trajeto, em 22 quilômetros, as obras foram concluídas e foi liberado o tráfego de veículos. Em dois quilômetros, no entanto, a obra ainda não começou devido a um impasse entre o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o Denite, e a Fundação Nacional do Índio, a Funai, sobre a construção de uma nova aldeia indígena que fica às margens da rodovia em Estrela. O Vale do Taquari tem a necessidade hoje de um maior fluxo, mais livre de veículos. Hoje está estrangulado nas nossas estradas. O número de veículos hoje aumenta a cada dia e as nossas estradas, além de estarem cada vez piores, estão muito congestionadas. Isso ocasiona, além de gasto excessivo de combustível, insegurança em todas as nossas estradas na região. Na aldeia indígena que fica na linha Glória, em Estrela, próximas à rodovia, vivem 29 famílias da tribo Caigang. Com um orçamento de R$ 8,5 milhões, a empresa que venceu a licitação é responsável pela elaboração do projeto e construção de 29 casas indígenas. Além de uma casa de fala, que é um centro de reuniões para promover a cultura indígena, de uma escola Caigang e de uma casa de artesanato. A Funai só vai liberar as obras na rodovia quando a nova aldeia for concluída. Conclusão esta prevista para o final de 2015. Autoridades regionais criticam essa posição, pois resulta num gargalo de 2 quilômetros de pista simples entre trechos duplicados. A demora mobilizou um protesto organizado por lideranças locais que trancaram a BR-386 durante uma manhã chuvosa. O foco do protesto é o ato da Funai, jamais dos indígenas. E esse protesto acontece no momento que nós temos certeza que o indígena está com todos os direitos assegurados, aldeia em construção. Nenhum indígena é mais localizado onde passa a nova pista. E a Funai mesmo assim está irredutível. Então nós temos que dar um apoio às articulações que estão sendo feitas, políticas. E o foco é o cidadão vir aqui, num ato extremo, máximo de cidadania, numa expressão máxima, e dizer para a Funai, não, libera, porque nós não queremos um gargalo de 2 quilômetros, não duplicados por 10, 12, 15 anos morrendo gente. Que haja essa liberação, que ela é quase uma atitude óbvia. Já deveria ter acontecido. Nós não deveríamos estar aqui na chuva, atrapalhando as pessoas, mobilizando a sociedade, mas infelizmente esse é um dos últimos recursos que tínhamos e talvez tenhamos que usar novamente ou outros recursos mais contundentes para conseguirmos essa liberação. Nossa pressão justamente vai no sentido de que o DENIT e a Funai, isso nem envolve os índios a nível local, nem nós somos contra o que os índios conseguiram e o que aconteceu com eles e tal, mas de que o DENIT e a Funai se entendam lá em Brasília e que esses dois quilômetros também sejam liberados imediatamente para as obras. Os caciques de nove terras indígenas se reuniram e decidiram não se pronunciar sobre a duplicação da BR-386 e a construção da nova aldeia indígena. Autoridades e entidades vinculadas à causa indígena também não quiseram falar. Daqui a pouco você conhece a história do seu rubilar. Ele abriu o próprio negócio reutilizando materiais que já estavam no lixo. E ainda confira a previsão do tempo para o fim de semana. O vento mudou de direção no Laracalanto. Agora, além de amparar crianças que convivem com o vírus HIV, a casa está acolhendo famílias e crianças que possuem doenças crônicas degenerativas. Vem a trazer novos ares ao Laracalanto. Recicladora. Minha profissão é recicladora. É uma profissão que a gente faz, porque não é feio aquilo ali, porque tu está fazendo uma coisa que é bonita, que é para o meio ambiente, né? Se todo mundo fizesse, juntasse o lixinho, as suas coisinhas, botasse um saquinho, bota na lixeira lá, deixa bonitinho lá, que fica mais bonitinha a tua rua limpinha, na frente da casa, e tu passar num lugar assim, ó, que está tudo sujo, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. Há mais de 70 anos, o Lar de Joaquina educa e ajuda crianças em situação de risco. Colabore conosco, para que possamos ampliar nossas atividades, dando continuidade aos nossos trabalhos. Mais informações no site, larjoaquina.com.br. Começamos o segundo bloco com o esporte. E a Naira Luntz já está aqui do meu lado. Ano de Copa do Mundo, não tem como deixar de falar de futebol. Mas como será o futuro dos times, Nair? Bom, Camila, é difícil prever o futuro, né? Mas nós fomos até as ruas saber o que as pessoas estão pensando, sobre o ano esportivo, né? E será que elas estão otimistas? Vamos ver. 2014 é o ano do esporte. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo. A dupla Rional está disputando a divisão de acesso. E a dupla Grenal está tentando um título de expressão. E o que será que os santamarienses estão pensando sobre isso? O que é mais fácil? O Brasil ganhar a Copa do Mundo? A dupla Grenal ganhar um título de expressão? Ou a dupla Rional subir? O mais fácil que eu acho ainda é o Brasil ser campeão da Copa do Mundo. Porque a dupla Grenal, para ganhar o Libertadores, que nem o Grêmio está, ou para ganhar o Campeonato Brasileiro, para os dois está difícil. Tem muitos times, né? E não estão despenhando. Mas, já que a Copa é aqui no Brasil, é mais fácil do Brasil ser campeão do mundo, pela estatística, né? O Rional não sobe. Eu estou achando que a Copa do Mundo também não vai ficar no Brasil. O Grêmio já está bravo. O Inter, eu acho que também não vai longe. É mais fácil a dupla Grenal ganhar alguma coisa, do que o Brasil ser campeão. É mais fácil a dupla Rional subir. Eu sou gremista e o Grêmio está muito fraco. E pelo Inter eu estou contra, então eu prefiro que a dupla Rional suba. O Grêmio está mal uma barbaridade. Não tem plantel, acho que não vai ganhar nada. Eu sou gremista, mas acho que não vai ganhar nada. Eu acho que eu, como moro em Santa Maria, sou de Santa Maria, eu acho que a gente tem que apoiar o time daqui, né? O Cloradinho, o Rio Grandense, que são os nossos times aqui, né? Infelizmente não acontece. A gente chora, torce pelo Grenal, né? E o Brasil está essa onda aí. Sei lá, não sei o que vai acontecer. Nós torcemos pelos três, né? Torcemos para que a dupla Rional suba, para que tanto o Inter como o Grêmio tenham sucesso aí nas disputas que estão fazendo. Mas torcemos, acima de tudo, para que o Brasil seja campeão. Acho que as possibilidades do Brasil ser campeão são muito grandes. Joga em casa, tem um time mais ou menos acertado. Nós acreditamos no Filipão, acreditamos que tem um bom técnico. E esperamos que esse resultado seja bom. Internacional, sou colorado, gostaria que ganhasse um título nacional, ou seja, Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro. E não deixo de torcer também para que o Grêmio tenha sucesso na Libertadores. É, as opiniões são diversas, mas o que importa mesmo é a paixão pelo esporte. E falando nisso, então, nós vamos para a agenda do esporte deste fim de semana. O duelo deste sábado será pela série bronze de futsal. O jogo entre União Independente Futsal e a Belk de Boa Vista do Buricá será no Centro Desportivo Municipal de Santa Maria, às 8 horas da noite. A partida é válida pela terceira rodada da primeira fase do campeonato. No domingo, a disputa é no futebol de campo pela quinta rodada da divisão de acesso. O Rio Grandense joga em casa no estádio dos Eucaliptos contra o Cerâmica de Gravataí, às 13h30 da tarde. No mesmo horário, o Internacional de Santa Maria vai a Rio Pardo enfrentar o Rio Pardense no estádio Amaro Cacep. Várias atrações para este fim de semana, né? Na era, agora nós vamos assistir uma matéria que nos entristece um pouco. Você deve lembrar que, recentemente, dois casos foram bastante debatidos na imprensa esportiva. Um envolvendo o jogador Tinga, do Cruzeiro, e o outro, o árbitro Márcio Chagas da Silva. E, embora o racismo seja crime inafiançável, ele ainda existe em todos os cantos. A TV Unicruz, parceira da Rede Prosa, produziu uma reportagem para mostrar que o preconceito racial continua sendo um tabu para ser superado pela sociedade. Eu já sofri o preconceito, sim. Inclusive, assim, em fases distintas da vida, né? Quando criança, quando jovem, meus colegas de aula não queriam ficar perto de mim porque eu era o negrinho da turma, né? Não é aceitável, nos dias de hoje, tu se tratar diferente, ou porque tu aprende a ser pobre, ou porque tu é preto. Em um tempo em que a cor deveria ser um detalhe, que não faz a diferença, ainda encontramos inúmeras pessoas que sofrem preconceito, como o Denilson. O que marcou mais, assim, acho que foi uma vez que eu fui num comércio fazer uma compra e que alguém não queria me atender e ficou claro para mim que aquilo era porque tinha alguma coisa a ver com a raça, ou, sei lá, aparentava a ser pobre. Episódios como estes, vividos pelo comerciante, não estão restritos às pequenas cidades ou ao Estado e ao país. Infelizmente, os negros ainda pagam um preço muito alto pela cor. Exemplos repercutidos pela grande mídia não faltam. O relatório da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, divulgado em 2012, mostra que a violência contra o negro cresceu nos últimos anos, em específico contra a população de jovens negros. Proporcionalmente, morrem duas vezes e meia mais jovens negros do que brancos. Aqui no Rio Grande do Sul, esses números são liderados pelos municípios de Canoas e de Porto Alegre. No gráfico, é possível perceber que a proporção de homicídios de jovens, desde 2002, sempre teve o conjunto de negros como o grupo mais vitimado. Apesar dos negros comporem pouco mais da metade da população brasileira, eles representam cerca de 75% dos casos de homicídio. Mas eu acredito que a coisa da discriminação, do racismo em si, ela é uma coisa que vem à tona nos momentos de ira, nos momentos de raiva, que tu quer afetar alguém. Então, eu acho que é bem fácil de vir à tona uma condição de racismo numa situação dessa. Essa socióloga explica que existe na sociedade um imaginário escravocrata, cujos resquícios estão ligados à abolição da escravatura. Esse imaginário coletivo da escravidão ainda permanece no nosso país. Nós temos uma dívida histórica com a população negra. E alguns historiadores, alguns pesquisadores com relação ao tema, dizem que existe um tripé chamado racismo, preconceito e discriminação. O que aconteceu? À época da discussão da abolição da escravatura, houve mais ou menos três grupos que discutiam a questão de como é que se daria a abolição da escravatura. Um grupo que pensava que o Estado deveria dar terra e trabalho, um grupo que pensava que a população negra deveria receber formação por parte do Estado brasileiro, e houve até um grupo que pensou que deveríamos devolver as pessoas da população negra para o continente africano. É preconceito mesmo, né? Tu não tem a ver com a questão cultural, né? Ah, mas quem sou eu se eu não tenho os mesmos direitos que o meu próximo tem? Do quê? Porque eu sou preto? É, infelizmente. Nayara, eu te agradeço pelas informações e daqui a pouquinho eu te espero então para nos dizer como fica a previsão do tempo. Agora nós vamos para um breve intervalo e na volta você confere a previsão do tempo com a Nayara e ainda, saiba como a música pode auxiliar no aprendizado de crianças. Às vezes você pensa que tem o controle, mas acaba sendo apenas um controlado. Parar de fumar é o primeiro passo para conquistar a liberdade. Ter controle é não fumar. Campanha Libertes, uma iniciativa Unifra Desde que a gente nasce, um monte de gente ajuda a montar as peças da nossa vida. Sempre dizem para a gente crescer, evoluir, mas daí as drogas aparecem e as peças não caem. Quando a gente olha para o lado, não tem mais nada. A ONG Infânciação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Infânciação. O bom é ser criança. Você costuma reaproveitar ou reformar móveis antigos? Conheça a história do seu rubilar. Ele e sua esposa estavam passeando pela rua quando avistaram um sofá no lixo. A iniciativa de restaurá-lo deu início aos móveis campeiros. O trabalho é hoje a principal fonte de renda da família. Ele não é design, nem mesmo pensa nisso. Apenas vê no lixo um objeto que pode voltar a ser novo. Às vezes as pessoas botam uma cristaleira que desmontou, caiu a parte de baixo ou a lateral. Aí eu vejo aquele móvel, vou lá e busco. Chego aqui e digo, bom, dá para fazer uma estante. Dá para fazer uma deca. Aí eu começo a ver, vindo as minhas ideias, eu vou olhando e vou aperfeiçoando. O interesse de rubilar pela reforma e criação de móveis surgiu por acaso. Eu estava passeando com a minha esposa na rua e vi um estofado fora. E estava bom. E eu disse, olha, que dá para transformar aquele estofado. Eu disse, ela perguntou em quê? Diz, num negócio campeiro. Aí eu deixei ela no meu estabelecimento de tele e voltei, peguei um motoqueiro e voltei lá e peguei no sofá. Peguei outro rapaz e comecei a desmanchar ele. E vi que a madeira estava toda boa por dentro. O único que estava estragado era o pano. Aí eu comecei a transformar em móveis. Ali que veio a primeira ideia. Se antes restaurar era um passatempo, agora é um negócio. Os móveis campeiros fazem sucesso entre aqueles que gostam de uma decoração mais rústica. Os pedaços de madeira, o serrote e alguns bregos fazem da imaginação um novo objeto. São sofás, poltronas, armários que se tornam uma obra de arte. No que eu termino, eu passo um resíduo contra o cupim. Aí depois eu passo o óleo de linhaça e depois eu passo o verniz. Então ele dura, mais duração do que um móvel novo. A originalidade dos móveis conquistaram a admiração de muitas pessoas, inclusive dos funcionários da empresa de mototáxi em que Rubilar é proprietário. Eu acho bastante bacana ele pegar os materiais que já são usados, que o pessoal bota fora no lixo, pode ser reaproveitado. Pelo menos não polui, não faz sujeira na cidade. É, uma bela iniciativa, né? Agora nós vamos para a previsão do tempo. Naira Lungs, conta pra gente como vai ter sol no fim de semana? Fim de semana de sol, pouco vento e a volta do frio para Santa Maria. No sábado a mínima pode chegar aos 8 graus. No domingo pode subir um pouquinho e chegar aos 10 graus. Bom para aproveitar o churrasco em família e ainda assistir os jogos da dupla Rio Now. Na segunda-feira, sol na maior parte do dia, mínima de 12 e máxima de 26 graus. Você já deve ter ouvido falar que a música faz bem ao corpo e à alma. Para cada pessoa, de uma forma especial, um ritmo diferente. Mas você sabia que além dos benefícios à saúde e o prazer que a sonoridade proporciona, ela pode ser utilizada também como recurso de aprendizagem durante a infância? Sous-titrage Sociedad do Brasil Platão, um dos maiores pensadores da história, afirmou A música é um instrumento educacional mais potente do que qualquer outro E ele estava certo Estudos apresentados em 2013 durante conferência da Sociedade de Neurociência na Califórnia Mostram que a educação musical ajuda a desenvolver o cérebro a longo prazo O primeiro contato com a música deve ocorrer ainda na infância A música, na verdade, trabalha a música como um todo, não só o instrumento direcionado Então, como exemplo, aqui as crianças, eu trabalho bastante a parte do violão, do teclado, da percussão Dos ritmos corporais, do canto, de uma forma geral E eles acabam não tocando um instrumento específico, mas tendo noção de todos esses instrumentos E de alguns conceitos de música, como intensidade, altura, melodia, timbres Muitas crianças que vêm para cá por incentivo do pai E acabam se tornando mesmo instrumentistas, escolhendo o instrumento, estudando e levando A música possui uma forte relação com o desenvolvimento de habilidades Os alunos são estimulados a ter coordenação, disciplina e raciocínio Eles também podem encontrar, ainda na infância, uma vocação As primeiras notas, eles não esquecem Através do projeto social Acorde com Arte Crianças e adolescentes descobrem o talento para a música Nas aulas de violino, viola e violoncelo No turno inverso da escola Mas os resultados não são percebidos apenas na sonoridade Segundo os próprios aprendizes O contato com as notas e melodias também melhorou o desempenho na escola Eu tinha um comportamento mais ou menos, melhorei As notas, a leitura É tudo uma parte ajuda a outra É um trabalho quase que de equipe A gente trabalhando com a música Existe realmente um desenvolvimento da criança A música desenvolve a atenção nas crianças e adolescentes A atenção, o ritmo E isso vai fazendo com que eles vão se disciplinando para o ritmo da vida também Vão se alinhando E a música focada na prática da orquestra É mais importante nesse sentido que dá o entusiasmo do grupo Para a professora de pedagogia do Centro Universitário Franciscano Os recursos musicais podem ser grandes aliados na sala de aula Em todos os processos de aprendizagem Línguas estrangeiras ou as próprias ditadas populares Também trabalharíamos associado às ciências humanas A paisagem associado às ciências da natureza Poderíamos trabalhar os diferentes seres vivos Que muitas vezes, principalmente nas músicas aqui do Rio Grande do Sul As regionalistas, elas trabalham esses aspectos Da descrição, são descritivas de uma situação Ou de um contexto todo E isso é muito interessante como recurso didático Na matemática, as frações E assim por diante E assim nós vamos acabar o Jornal da Unifra Se você quiser rever as reportagens Pode acessar o nosso canal no Youtube Ou a nossa página no Facebook Um bom fim de semana a todos E até o próximo Jornal da Unifra 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 Jornal da Unifra